Fala galera, John Jones BR na área mais uma vez com vocês, agora eu vou mostrar uma nova versão do XA Gear Essa versão ela tem 300 e pouquinhos megas, 311 megas pra ser sincero, o OBB mais o APK, tá aí no link E vou deixar a pasta do canal aí também, pra vocês pegarem, eu tô mostrando as configurações aí Eu tô gravando o áudio depois, que eu tava com problema na voz, mas agora melhorei um pouco E eu vou mostrar pra vocês um teste nesse XA Gear, por esse, acho que é Jotaro o nome dele, não lembro, acho que é Testando o Skyrim, tá, eu vou botar o Skyrim Vanilla, ou seja, eu não vou mudar nenhuma configuração Tá na configuração média, tô mostrando aí como é que eu tô fazendo a configuração do XA Gear Depois eu vou fazer um vídeo só instalando o XA Gear, mais um Put to Bridge, beleza Espero que vocês gostem, e depois no final do vídeo eu vou mostrar com um modzinho em Riften Pra ver se melhora um pouco o FPS Mas a média de FPS aí tá entre 14 e 24, mais ou menos, dependendo do lugar, beleza Valeu, falou e fiquem com o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto